Oi gente, meu nome é Amanda, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então gente, hoje nós estamos aqui, né, nós, nós, nós. Tem mais gente ali, só que fugiram. Só eu canho. Nós vamos fazer um piquenique aqui no morro. Ó, dá pra ver, tem uma casinha ali em cima, ó. Peraí que eu vou virar a cama pra mostrar pra vocês. Olha, eles desenharam uma casinha lá em cima do morro. Ai, não, filho, apareceu do nada. O que esses dois estão fazendo? A gente nunca vai se perder aqui. Onde que eles estão? Ah, gente, aqui tem um rio. É bem fundo, bem, bem, bem fundo. Tem dois metros pra cima. Quer ver? Olha. É bem, bem, bem fundo. Oi! Olha ali, ó. Olha ali, ó. Uma cabeça branca. E uma parte branca. Gente, olha onde que tem um boi. Vamos ver o boi. Encontramos um boi no meio do caminho. E aí, cara, como vai? O boi ficou feliz que viu, gente. Né? Né. Né. Agora a gente tá indo na pedra ali. As meninas já tá lá. Mas eu sei que não tinha nenhum animal, não. Tirando fotos. Agora eu tenho um animal que... Não é. Eu não sabia que tinha um boi ali. Olha aqui a boi. Gente, agora nós estamos aqui em cima dessa pedra aqui, que é bem alto. Dá pra... Tem essa vista, ó. E a gente tá tirando umas fotos aqui. Vamos lá. Cuidado pra não cair, Fernanda. Aqui não tem sinal não pra você tá no celular. Aí. Cuidado pra não cair. Pisa firme. Vai, desce, minha filha. Cuidado. Tchau. Dá um tchauzinho. Aí, tchau. O que? Não dá. Sei lá. Isso é muito ruim. Bem, bem, bem fundo isso aqui. Acho que deve ter uns 5 metros. Ou mais. A cachoeirinha. Aí, joguei a sujeira tudo lá. Acho que tinha alguma coisa pra eles beliscarem. Comida. Aquela que tá chegando nas pedras? Não. Não. Ih, foda. Oi. Vamos olhar. Vamos olhar. E aí. Ih, a gente já tá. Papi, tem aquilo de chuuzinho aí. E pra melhor desse lado, tá? Ah, meu pai. Eu não cheguei. Eu não cheguei. Eu não cheguei. Tropecei. É aqui? Vamos. Vai. Oi. Fique aí Eu vou voar daqui 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 Tá de olho? Acertou! então gente esse foi o vídeo se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações beijos e até o próximo vídeo tchau E aí